O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola a seus discípulos. O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às nove horas da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça, desocupados, e lhes disse, Ide também vós para a minha vinha. E eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo, ao meio-dia, e às três horas da tarde, e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas cinco horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça, e lhes disse, Por que estás aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam, Porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse, Ide vós também para a minha vinha. Quando chegou à tarde, o patrão disse ao administrador, Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às cinco da tarde, e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida, vieram os que foram contratados primeiro, e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam uma só hora, e tu os igualaste a nós, que suportamos o cansaço e o calor do dia inteiro. Então o patrão disse a um deles, Amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este o que foi contratado, por último, o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja, porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros os últimos. Palavra da salvação. Amém. Talvez muitos de nós que estejamos aqui, estamos chegando nesta graça de ir nos convertendo. Tem gente que converte mais cedo, desde criança já vai para a igreja, vai se educando e vai vivendo uma vida, estuda, trabalha, casa, tem família, e vive uma vida com dignidade, com honras, sem nenhum problema. Tem outros que começam a viver, aí logo em seguida já abandonam a escola, já vai andar com as pessoas erradas, vai para a droga, ou vai roubar, o outro vai beber, entra para uma vida toda destruída. Se perde. Foi batizado, mas se perde. Quantas pessoas se perdem? Se perde na vida. e aí tem que converter. Alguns se convertem mais cedo, outros mais tarde. Uns vão novo, outros vão 60, 50, 30, outros 80. Um dia eu estava passando para evangelizar em uma cidade, e a gente evangelizava de porta a porta, batendo em cada casa, e eu subi em uma casa, tinha um degrau bem grande assim, subi lá em cima, e bati naquela porta, e veio o senhor, mais ou menos, ele tinha uns 80 anos, 70 e poucos, 80 anos. E eu bati na porta e falei, ó, nós viemos aqui anunciar o reino de Deus para o senhor. Hoje o senhor está batendo na sua porta, convidando o senhor para entrar no reino dele, né? Porque Deus ama o senhor. E aí ele falou, mas eu não estou preparado para receber esse anúncio hoje, não. Volta outro dia. Aí eu falei, olha, hoje Deus bateu na sua porta, né? Talvez seja o último dia que ele está batendo aqui. Mas, quem sabe, ele volta a bater na sua porta novamente. Então, todo dia que alguém bater na sua porta, talvez seja alguém anunciando o reino de Deus novamente para o senhor. E aí fui embora. E passado um ano, a gente voltou naquela cidade para evangelizar novamente, e eu passando naquela rua, para a gente ver como é que estava aquele povo que a gente tinha anunciado o reino de Deus para ele. E quando eu estava passando assim, no portão dele, ele estava sentado lá em cima, numa cadeira, e ele me conheceu. E disse para mim, oi, missionário, vem aqui. E aí eu subi. Ele falou, olha, tem um ano que eu estou esperando aqui. Para o senhor anunciar o reino de Deus para mim. Depois que o senhor foi embora, meu coração ficou indagando por que eu não escutei a palavra de Deus. Eu completei 80 anos. E se eu morrer amanhã? Então, alguns, deixa para ir aos 80, né? Mas Deus passa, por isso que está dizendo na leitura de hoje, que ele passa chamando os operários dele, seja o da última hora, seja esse que vão mais novos, cada um vai receber a glória de Deus. O céu, por isso é ali, é aquele filho lá, né? Nós somos aqueles filhos, aquele filho que está ali, Deus está sempre esperando de braços abertos, mas às vezes a gente fica perdido por aí. Perdido na história, perdido na vida, perdido nos sofrimentos, nas dores, nos abandonos, em todas as situações que muitas vezes o mundo vai nos oprimindo, vai tirando de nós Deus e vai colocando outra coisa, porque o mundo é danado para fazer isso. O mundo e o demônio. ele vai tirando a nossa vida de filho de Deus para colocar. Ladrão, safado, desonesto, olha, ele vai colocando tudo. Drogado, prostituto, prostituta, mentiroso. Ah, ele era um homem de Deus, olha o que virou. Sem vergonha, safado, desonesto, ladrão, olha o que, olha, olha a troca, olha a troca que o mundo faz, né? Ah, quem que era uma mulher, nossa, era uma mulher santa, uma mulher digna, olha o que virou. Virou uma mentirosa, virou sem vergonha, virou safada, olha, desse jeito o mundo faz, né? Quem é aquele menino? Ih, rapaz, aquele menino era estudioso, trabalhador, olha, virou alcoólatra, dá trabalho para a família, causa sofrimento, olha, o mundo pega uma pessoa boa e transforma no desgraçado. Pega um pai de família, transforma no adulto, no mentiroso, no desonesto, no corrupto. é o que está fazendo o mundo, né? O que o demônio faz conosco. Ele não faz outra coisa. Ele pega a pessoa que é boa, que é um filho amado de Deus e transforma numa pessoa assim. e esta palavra que Jesus está dizendo para nós que acontece, por isso ele vai passando, ele continua chamando, ele não vai desistir daquela pessoa porque a glória de Deus está pronta para ele. Ele nasceu não para ir para o inferno, não para ser um desgraçado, não para ser corrupto, não para ser mentiroso, não para ser prostituto, ou adulto, nada, nós não nascemos para isso. nós nascemos para viver a glória de Deus, a graça, a felicidade, e nisso não há felicidade, não há alegria nisso, não há paz nisso, não há realização nestas coisas, não é? Passar meio-dia às nove da manhã, passa cedo de tarde ao meio-dia, passa a noite, Deus está sempre passando, batendo, chamando, convidando, larga essa vida, vem de novo, porque existe uma benção para vocês, existe uma glória para vocês, existe uma graça especial, Deus quer nos curar, e é tão bom, quando a gente volta, quando a gente volta, olha, e é impressionante, quem que era, aquele cara era alcoólico, o cara safado, hoje é um homem de Deus, olha que riqueza, não é? Aí quem aquela menina, ih, estava perdida, mexia com droga, hoje virou uma menina, olha, uma mulher que estuda, uma mulher que trabalha, uma menina digna, olha como que mudou, como que ela virou, como que ela ficou bonita, não é? Quando a gente está em Deus, a gente se torna bonito, torna belo, a gente se torna exaltado, as próprias pessoas nos exaltam, olha, estava perdido, viu? Olha que riqueza esse menino ficou, não é? Tão bom a gente escutar isso, porque Deus passa, Deus não vai esquecer de nós, Deus não vai deixar a gente de lado, não, Deus vai passar e bater, para a gente voltar a este amor, por isso a primeira leitura de hoje diz, buscai o Senhor enquanto é tempo, buscai enquanto é tempo, enquanto eu estou andando, estou vivo, porque às vezes, a pessoa vai encontrar com Jesus na cadeia, olha que tristeza, estava aqui solto, tinha liberdade de ir na igreja, de rezar, de passear, aí, de repente, está lá na cadeia, foi lá para o presídio, e lá, ele vai ficar, ou ele vai pertencer a alguma facção, ou ele vai pertencer a Deus, ou ele vai encontrar com Jesus, aí ele vai ter que ser um homem de Deus, vai ter que se marcar como, aí vai ouvir a palavra de Deus, alguém vai anunciar, e ele vai se converter, para sair dali, e seguir uma vida nova, olha, tem gente que vai encontrar no hospital, na última hora, já teve vezes que eu fui no hospital, a pessoa está lá, um dia estava o senhor lá, chorando, já uma pessoa, chorando no hospital, aí eu falei, o que aconteceu? o médico disse que eu tenho pouco tempo de vida, e eu só fiz besteira na vida, fiz mal para os meus filhos, fiz mal para a minha esposa, fiz mal, fui desonesto, menti, enganei, fui safado, e agora, estou para morrer, eu falei, é, o que eu posso fazer? Nessa hora, a gente não pode fazer nada, aí ele falou assim, se eu acho que eu vou morrer, eu falei, vai, não sei se é hoje, não sei se é hoje, mas o senhor vai morrer sim, aí ele falou assim, será que eu tenho chance, diante de Deus, eu falei, é uma conversa com o senhor e com ele, não é mais comigo, ele falou, eu posso confessar? Eu falei, pode, aí confessei a ele, contou os pecados, deu um são dos enfermos, ele falou assim, eu falei, mas se Deus desse uma chance para o senhor, ele falou, olha, eu ia ser o homem mais, mais educado e carinhoso, e, ia ser o homem mais justo da face da terra, eu falei, tá bom, quem sabe Deus escuta hoje, esse pedido do senhor, e te dá uma chance, né, aí deu um são dos enfermos, foi embora, passada uma semana, ele estava no hospital, não morreu, aí ele falou, padre, acredito que eu tenho uma semana de vida já, graças a Deus, a minha esposa veio aqui, eu pedi perdão para ela, meus filhos vieram pedir perdão, falei para ela pedir perdão para as pessoas que foram encontrando, que eu quero sair daqui um homem novo, se Deus me der uma chance, eu vou sair daqui, lógico que Deus, passado um mês, ele saiu do hospital, ficou lá um mês, não ficou uma semana, ficou um mês no hospital, e saiu do hospital, e aí ele foi batendo na porta de cada pessoa, que ele tinha feito mal, foi pagando as contas que ele não pagava, foi ajeitando a vida, foi porque se eu morrer, a única coisa que eu quero é ir para o céu, porque eu plantei o inferno perto de mim, agora a única coisa que eu quero é ir para o céu, e se eu puder levar alguém, eu vou levar, porque a hora que eu estava deitado aqui, eu vi o inferno pertinho de mim, então é assim, por isso que ele está dizendo, buscar enquanto está vivo, enquanto eu posso andar, falar, conversar, pedir perdão, reconciliar, é o tempo que eu tenho para buscar a Deus, é o tempo que você tem, é o tempo que a gente tem para voltar em casa, conversar com o pai, com a mãe, disse, olha, o ímpio abandona seu caminho, o injusto, suas maquinações, ele está dizendo, porque o senhor, ele terá piedade, se você voltar para o bom caminho, ele é generoso no perdão, então quando a gente se arrepende, volta, o senhor, é generoso no perdão, quando a gente quer, Deus é generoso no perdão, essa graça que Deus está oferecendo para nós, no dia de hoje, porque São Paulo fala, eu quero completar na minha carne agora, eu quero viver toda esta riqueza, na minha carne, e no meu espírito, porque a minha alegria, é poder ir para o céu hoje, mas se eu puder ficar mais um pouquinho aqui, eu quero ficar para me fazer, o bem a todas as pessoas, que eu não fiz ainda, é a experiência de cada um de nós, hoje que Deus nos convida, a esta riqueza, a esta graça, por isso, é tão bom, quando eu, a primeira vez que eu fiz a experiência de oração, que eu fui batizado no Espírito Santo, é interessante, quando eu saí de lá, a primeira coisa que me deu vontade, foi de pedir perdão, para as pessoas que eu machuquei, aí fui na minha mãe, minha mãe, mãe, me perdoa, porque eu não fui um bom filho para a senhora, qual os pecados que eu ometi? Minha mãe falou, só uma hora e meia de pecado, mas me perdoa, tá bom, aí fui no meu irmão, no meus irmãos, encontrei com meu pai, um dia na rua, pedi perdão para ele, pedi perdão para as pessoas, meus amigos que eu levei para beber, meus amigos que eu dei cigarro, meus amigos que eu desencaminhei, por causa de outras coisas, fui nas meninas que eu namorei, pedi perdão, porque eu não fui um bom namorado, fui me reconciliando, porque a hora que você encontra com Deus, você quer ver o céu, você não quer mais fazer mal para ninguém, esta graça que Deus está querendo convidar você hoje, ele está passando e dizendo, olha, larga a sua vida velha, vem viver uma vida nova comigo, esse é o tempo, porque a glória está pronta para você, a graça e a bênção estão prontas, mas é você que tem que querer mergulhar nela, fecha teus olhos um pouquinho, vamos pedir essa graça hoje, seu senhor está nos oferecendo, ele está passando agora e está dizendo para você, venha ser um homem novo, venha ser uma mulher nova, eu quero encher teu coração de toda esta alegria, de toda a bênção, de toda a graça, nós te pedimos, segundo este dia de hoje, que teu Espírito Santo venha agora sobre nós, enriqueça, tira-nos dessas misérias, dessas fraquezas, de tudo que nós temos vivido mal a nossa vida, que nós temos, às vezes, feito mal a nós mesmos, às vezes nós temos sido ímpios, injustos, temos maquinado mal no nosso coração, mas nós queremos te pedir o perdão, que o senhor possa nos lavar, nos purificar, de todos esses caminhos errados que nós vivemos, de toda a maldade que está no nosso coração, de todas as palavras que machucam, que ferem, que saem da nossa boca, de todas essas situações que às vezes a gente vive, brigando um com o outro, xingando, reclamando, falando mal, dá-nos a graça hoje, de voltarmos, Senhor, a ser este homem e esta mulher de Deus, este filho amado de Deus, esta filha amada de Deus, esta família de Deus, que o senhor coloca os teus anjos na nossa casa, abençoe a nossa casa, abençoe o nosso trabalho, abençoe a nossa vida, para que tudo isso, todas as maquinações do mal, sejam lavadas e purificadas de cada um de nós, amém? CançãoNovaPlay.com Assine já!